Agradecendo a direção, gestores, todos os colaboradores da Escola Municipal de Acha do Salvo, se apresentando neste momento do Recife Cívico das Escolas Municipais. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Recife Cívico 2022, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Escola Municipal Maria Uvelina da Conceição, Sente o Homem. Vamos aplaudir. Vamos na cancha de soldados da cidade de Inca Baixada. Vamos receber a Escola Municipal José Francisco da Silva. Vamos receber a Escola Municipal José Francisco da Silva. Vamos receber a Escola Municipal José Francisco da Silva. Vamos receber a Escola Municipal José Francisco da Silva. 88 alunos distribuídos nos três horários e existentes. 58 pela manhã, 49 à tarde e 89 à noite. E lembrando que a Escola oferece aulas inovadoras de robótica para as crianças que estão adquirindo novos conhecimentos e aprenderam logo cedo as incríveis tecnologias de conta com elementos de altíssimo nível de investimento que estímulo da cidade. A abertura principal é essa reconstrução da educação. Vamos aplaudir a Escola Municipal José Francisco da Silva, Sítio Jangada. A abertura principal é a Escola Municipal José Francisco da Silva. A abertura principal é a Escola Municipal José Francisco da Silva. Música Banda Anjos Dourados Itabaiana, Paraíba Vamos aplaudir a belíssima apresentação Música Círculo Cíclico 2022 Música 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 Música